Baby First, clique no botão de inscrição abaixo Elas são as formas, seus amigos formas E tem um espaço pra você na Escola das Formas Escola das Formas Quem quer brincar hoje? Círculo Retângulo Hexágono Triângulo Tchau, tchau! Exágono, exágono Exágono, exágono Exágono, exágono Exágono, exágono Exágono, exágono Exágono, exágono 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 Robô! Robô! O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo First procure já nas App Stores por BF100 Quem quer brincar hoje? Trapézio Triângulo Quadrado Estrela Estrela Trapézio Carnaval Muito obrigado Hoje Casual Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, um... Quadrado! Quadrado 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 Casa! Quer brincar hoje? Círculo! Trapézio! Triângulo! Oval! Tchau. 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 Quadrado. Triângulo. Círculo. Retângulo. Tchau. 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 Círculo! 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 Tchau, tchau, tchau. RETÂNGULO TREM TREM O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo conteúdo para seus pequenos Em um só aplicativo First procure já nas App Stores por BF100 Quem quer brincar hoje? Trapézio Hexágono Círculo Estrela sempre Estrela Estrela Tchau, tchau. Círculo, 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 círculo. Círculo, círculo. Círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Bola de futebol! Bola de futebol! Bola de futebol! Estrela! Quadrado! Bola de futebol! Bola de futebol! Bola de futebol! Estrela! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Músicas As primeiras amizades do seu bebê. Tudo conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo. First, procure já nas App Stores por BF100. Quem quer brincar hoje? A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Trapézio, trapézio Trapézio, trapézio Trapézio, trapézio 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 Casa Casa Baby First, clique no botão de inscrição abaixo